O vereador Ivan Moraes falou durante reunião plenária da Câmara do Recife sobre o pagamento do auxílio municipal emergencial AMI para as pessoas prejudicadas pelas chuvas que caíram no primeiro semestre na capital pernambucana. O parlamentar lembrou que parte do público que tem direito ao benefício está enfrentando dificuldades para receber. Já se passaram vários meses do episódio do mês de maio, do mês de junho e até agora ainda tem muita gente que não conseguiu receber o auxílio. Há pouco tempo nessa casa eu realizei uma audiência pública, vossas excelências, em que conversei com a secretaria da assistência social responsável por esse pagamento e falei com a representante da secretaria que alguma coisa precisava ser feita porque há muitos empecilhos burocráticos, tecnológicos, para que essas pessoas possam receber o dinheiro a que tem direito. Algumas pessoas que têm o CPF não cadastrado na prefeitura receberam a visita da defesa civil, dos agentes de saúde, realizaram o cadastro inicial da residência atingida pela enchente, mas não constam nos cadastros da prefeitura e não estão conseguindo receber esse auxílio. Ainda há os casos, vereador Felipe, de pessoas que foram indeferidas sem possibilidade de recorrer. Essa para mim é grave. Todas essas informações foram obtidas através de assistentes sociais que trabalham nos CRAs. Todas as mais de 20 mil famílias que têm direito, que perderam seus bens, que perderam seus imóveis, que perderam suas camas, seus colchões, seus fogões, suas geladeiras, têm o direito. E a prefeitura tem que adequar o procedimento ao cidadão que tem direito, a cidadã que tem direito. Não é o contrário. Nós não podemos exigir que, de uma hora para outra, uma pessoa que não é alfabetizada, uma pessoa que não tem um telefone de última geração, uma pessoa que não tem habilidade para trabalhar na internet, ela fique alijada, fique excluída de um direito que tem, somente por conta de uma hipossuficiência, que é justamente o que lhe garante esse direito. Legenda Adriana Zanotto